E outra, uma das pontes, muito bonita também, é essa aqui da CPTM, que fica aqui na Ayrton Senna. Depois dessa ponte aqui, que é a ponte que passa o trem da linha 13, aí começa a marginal do rio Tietê, tá, que vem a primeira ponte lá, a nordestina, vou mostrar aí o símbolo aqui, ver se meu celular não distorce aqui, lá na frente vocês viram o ônibus da Hyport Banservice, deixa eu ver se dá pra ver aqui, meu celular distorce, não sei porquê, que é o nome dessa ponte aqui, né, ó, é... Perterson Soares Pinedo, tá? Muito bonita aí a ponte aí, né, então... Perterson Soares Pinedo, tá? Itaaya Pinedo, tá? Tak, tá, tá. Obrigado, tá, tá. Foi aí. iu-teim? Vamos lá. 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 E daqui já dá pra ver o rio Tietê, né? Porque nós está no limite aí a placa aqui, não sei se dá pra ver aí, Guarulhos, São Paulo. E a placa aí, né? E a placa aí, né? Bem-vindo a São Paulo. E assim começa a placa aí, né? São Paulo, comecei a ponte, né? A placa aí, né? E a placa e a placa, né? Ponte Guilherme, ponte, né? Ponte do sul, ponte, né? Ponte do sul, ponte Ponte do sul, ponte fósforo, né? Estalhada, depois é a ponte do Limão, se não me engano, Casa Verde, Júlio Mesquita, Freguesia do Ó, ponte do Piqueri, depois vem a ponte... Ah, vou comentar a placa aí, né? Depois vem a ponte Comunidade Ângara, que passa o trem, depois é a ponte dos Bandeirantes, que é Ulisses Guimarães, depois é a ponte Altilho Fontana, que é a ponte da Ayanguera, e depois é a ponte do trem da CPTM e a ponte 12 Remédio, que é Carme Fernandes Neves, e aí vem o Cebolão, tá? Todas as pontes aí da Marginal do Rio Tietê.